Bom pessoal, bem-vindos ao canal Depósito das Exatas, eu sou a Cimar Souza e a proposta desse canal aqui é resolver exercícios de física, química e matemática de forma bastante detalhada para estudantes que estão com alguma dificuldade em entender o assunto. Bom pessoal, começando hoje com produtos notáveis, produtos como o próprio nome diz, vai envolver uma multiplicação, esse assunto é visto no ensino fundamental e cai bastante no começo do ensino médio e justamente alguns estudantes que tiveram um ensino fundamental fraco, eles têm dificuldade em entender esse assunto no ensino médio e esse assunto também é necessário no ensino superior. Então, como eu ia dizendo, a proposta do canal aqui é resolver exercícios de forma bastante detalhada e espero que vocês gostem e entendam. Vamos começar com produtos notáveis, né? Aqui nesses itens A, B, C, D, E, F, G estão alguns produtos notáveis que a gente vê bastante nos exercícios. Se você quiser, você dá um print nessa tela aí e salva no seu celular para utilizar depois quando você estiver fazendo seus exercícios do colégio. E é isso aí, vamos lá, né? Bom pessoal, e esses aí são os exemplos que eu vou resolver nessa primeira série de vídeos do Depósito das Exatas. Como vocês veem, o padrão dos exercícios é ir aumentando a dificuldade a cada item, mas não se preocupem que nós vamos fazer todos de forma bastante detalhada, como é a proposta do canal, né? Nessa primeira parte eu vou resolver até a letra F e com o passar do tempo eu vou postando os outros itens. E se você tem alguma dúvida ou quer entrar em contato ou mandar uma mensagem pedindo para resolver algum outro exercício, mande uma mensagem para esse e-mail que está aparecendo aí na tela aí, beleza? Então, vamos nessa, vamos resolver os exercícios. Ah pessoal, lembrando que nas operações de produtos notáveis, temos que lembrar de duas propriedadezinhas que são muito importantes para nós fazermos os exercícios de forma tranquila. A primeira propriedadezinha que é a primeira propriedadezinha que é a mesma coisa que B vezes A. E a outra propriedade é a distributiva. A propriedade distributiva é bastante conhecida como chuveirinho. Ela é fundamental para a gente entender todo o processo da multiplicação dos produtos notáveis. Bom, temos aqui A mais B e C mais D, por exemplo, o resultado disso aqui é como se fosse um chuveirinho mesmo. Esse termo eu vou multiplicar por esse, esse termo também vou multiplicar por esse, esse termo eu vou multiplicar por esse e esse mesmo termo por esse aqui. E o resultado disso aqui vai ser A vezes C, AC, A vezes D, AD, mais B vezes C, BC, e B vezes D é igual a BD. E essas são as duas propriedades fundamentais para a gente entender os produtos notáveis. Então, vamos lá. Agora a gente pode ir para o exercício. Bom, pessoal, aqui temos o primeiro item. Aqui vemos que ele está ao quadrado e ao quadrado significa que é ele mesmo multiplicado por ele mesmo. Então, no caso, vai ser x menos 3 multiplicado por x menos 3. Agora a gente faz um chuveirinho aqui, uhul, 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 e desse termo aqui também, uhul, uhul, uhul. É, vamos lá. Bom, x multiplicado por x, deixa eu fazer aqui embaixo para... Vai dar x vezes x, vai dar x ao quadrado. x vezes menos 3 vai dar menos 3x. Agora, com esse termo aqui, menos 3 vezes x vai dar menos 3x. x, lembrando da propriedade comutativa. E menos 3 multiplicado por menos 3. Número negativo multiplicado por um número negativo vai dar um número positivo. Então, o resultado vai dar 9. Lembrando que é 3 vezes 3... Ops, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. E a gente pode prosseguir aqui nessa operação, né? Bom, pessoal, esses dois números aqui são iguais. E o que a gente pode fazer aqui? Uma operação. E como se fosse uma soma aqui, né? Vou repetir esse primeiro termo aqui. Menos 3x menos 3x vai dar menos 6x. Esse aqui, eu repito, mais 9. E esse é o resultado do nosso primeiro item. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, nesse item B aí, temos uma operação de produtos notáveis envolvendo frações. A princípio, parece complicado, né? Mas se a gente fazer bem detalhado, não vamos ter problemas. Eu estou vendo que ele está elevado ao quadrado aqui. É a mesma coisa de 2x menos 1 quarto multiplicado por 2x menos 1 quarto. Multiplicado por ele mesmo, né? Bom, e aqui a gente tem novamente o chuveirinho. O chuveirinho é o padrão para a gente entender os produtos notáveis. E é formalmente conhecido como a propriedade distributiva da multiplicação. Bom, então tem o 2x. Ele vai ser multiplicado por esse primeiro termo aqui, do lado de lá. E esse mesmo 2x aqui também vai ser multiplicado por este segundo termo, que é menos 1 quarto. Bom, e temos aqui esse segundo termo da primeira equação. Ele vai ser multiplicado pelo primeiro. E, novamente, pelo segundo. As garrinhas aqui alcançando todos os termos. Pronto, a gente já distribuiu todas essas multiplicações aí. Então, vamos continuar a nossa resolução. Olha só. 2x. Vou escrever detalhadamente aqui. Vai ser 2x vezes 2x. Prestando atenção para esse sinal aqui. Menos 2x vezes 1 quarto. Agora, esse segundo termo aqui da primeira equação. Bom, pessoal, relembrando mais uma vez da comutativa. Como ele está multiplicando por esse termo aqui, eu posso colocar tanto esse aqui na frente ou esse aqui na frente. Como esse valor aqui já está com 2x na frente, vamos colocar também, desse chuveirinho aqui, esse 2x na frente. Então, vai ficar 2x vezes 1 quarto. A ordem dos fatores, senão altera o produto. E, por fim, essa última ligação aqui. Menos 1 quarto vezes menos 1 quarto. Eu sei que isso aqui, ó, um número negativo multiplicado por um número negativo vai dar um número positivo. Eu já coloco aqui para facilitar meus cálculos. E colocar os valores em seguida. Vou fazer tudo bem esmiuçadinho. Vamos dar continuidade aqui. Olha só. 2x vezes 2x. Olha só. 2 vezes x. E x vezes x. Vai dar 4x ao quadrado. Bom, aqui primeiro, pela ordem dos cálculos matemáticos, eu vou fazer primeiro a multiplicação e depois eu vou fazer, no caso, a soma dos números negativos. Bom, isso aqui vai ficar menos 2x vezes menos 1 quarto. Isso aqui, ó, 2x sobre 4, sobre 4, menos 2x sobre 4, que é a mesma coisa. Uma multiplicação de frações. 1 vezes 1, a gente... Uma multiplicação de frações com os denominadores iguais. Nós vamos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vai ficar 1. 1 vezes 1. E 4 vezes 4 vai dar 16. Então, fica aí. 1, 16 avos. Novamente aqui. Pessoal, quem tem mais facilidade em fazer frações, pode já fatorar esses valores aqui. Mas, como a proposta do canal é fazer detalhe por detalhe, vamos primeiro somar esses dois valores aqui, porque vocês estão vendo que eles são semelhantes. E depois a gente faz a fatoração. Vou repetir o 4x ao quadrado, menos 2x, menos 2x sobre 4. Olha só. Na soma ou na subtração de frações com o mesmo denominador, a gente conserva o denominador e ou soma ou diminui os numeradores. Então, menos 2x, menos, menos 2x, vai dar um número negativo, é claro. E no caso vai ficar menos 2 com menos 2, vai dar menos, o menos já está aqui, 4x. Repetindo ali, no final, mais 1, 16 avos. Bom, já estou vendo ali uma coisa que eu posso já... Facilitar, olha só. Repetir o 4x ao quadrado, menos 4, pessoal. 4 dividido por 4, vai dar 1. Esse resultado aqui só vai sobrar o x, mais 1, 16 avos. E chegamos aí... A um final do nosso item B. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos para mais um item aí. Aparentemente, na primeira vista, ele parece bem confuso, né? Mas como nos videogames, quando a gente consegue passar de uma fase e a gente vai avançando, quando a gente volta para a primeira fase, a gente vê que está bem fácil. Para você entender matemática, é quase a mesma coisa. Você vai avançando os níveis de dificuldade, vai vencendo os seus desafios. E quando você chega lá na frente, quando você volta para o começo, para rever alguma coisa, você vê que está bem fácil e bem descomplicado. E para começar, você tem que treinar todos os exercícios de um determinado assunto que você está estudando. Não tem medo de errar. Se você errou, você pega a borracha, apaga, começa tudo do começo novamente. Eu fui redundante do começo. Bom, mas é isso aí. Você tem que voltar do começo, ver onde você errou e começar passo a passo. E essa é a proposta do canal Depósito das Exatas. Responder exercícios passo a passo, para que todos entendam. Bom, temos aqui mais um produto notável. Quando você está bem acostumado a resolver, você enxerga logo quais são os itens que você vai... No caso, quais são os termos que você vai multiplicar pelo outro lado da equação. Bom, já estou vendo. Tem um aqui, ó. E aqui também tem outro. Novamente, com a distributiva, mais popularmente conhecida como chuveirinho. Então, nós vamos fazer o chuveirinho desse primeiro termo aqui. Esse com esse. Está mais parecendo umas garrinhas esse meu chuveirinho aqui. E vou... Esse mesmo primeiro termo de lá. Ele vai ser multiplicado por esse aqui. Acho que eu vou adotar a garrinha. A garrinha está mais... Está mais legalzinha de desenhar. Bom, dessa vez, esse segundo termo aqui. Olha, vem a garrinha aqui. Prendeu aqui. Esse primeiro termo da segunda equação. E, novamente, sai aquela garrinha de lá. E vem prender esse aqui, ó. Cada vez que você vai treinando os exercícios, você vai... Conseguindo visualizar todos os termos de ambas as equações. Bom, vamos lá, né? Esse primeiro termo aqui, a garrinha dele pegou nesse aqui. Então, no caso, vai ser... X²A² multiplicado por... X²A². Novamente, esse primeiro termo aqui. A garrinha dele pegou lá no segundo termo da segunda equação. Olha só, menos, não esquecer. Vai ficar... X²A² multiplicado por... Y²B². Agora é a vez desse segundo termo aqui da primeira equação. mais... Y²B² multiplicado por... X²A². Novamente, ele ali. O segundo termo da primeira equação. Ops! Menos... Olha só, tem um menos ali. menos... Y²B² menos... Já coloquei aqui. Multiplicado por... Y²B². Pessoal, eu posso organizar aqui, né? Lembrando, mais uma vez, da propriedade comutativa da multiplicação. Onde A vezes B é a mesma coisa de eu dizer B vezes A. Nós vamos organizar. Esse aqui já está certinho, ó. O primeiro, X²A² vezes X²A². Calma, que eu vou fazer já a multiplicação. Eu estou falando desse termo aqui, ó. Você perceber... Ele é semelhante ao outro, mas só que ele está escrito de uma forma diferente. Está trocado. Como é a propriedade comutativa que explica? Bom, então, vou deixar esse termo aqui como ele está. X²A² multiplicado por Y²B². Mais... Olha só, vou passar esse termo cá para frente. X²A² multiplicado por Y²B². E eu vou repetir esse último aqui. Y²B² vezes Y²B². Olha só, pessoal. Esse mesmo termo aqui... Bom, eu vou dar continuidade aqui. O que é que eu estou vendo aqui, ó? Tem o X² e aqui também tem o X². Eu posso multiplicar eles dois, porque eles são semelhantes. Então, X² vezes X², vezes A², vezes A². Lembrando, pessoal, se na questão não estiver explicitando que isso aqui não tiver nenhum sinal aqui, você lembra logo que isso aqui é uma multiplicação. Tudo isso aqui eles estão multiplicando. É como se essas letras aqui fossem números diferentes. Se X fosse alguma letra, ou A, ou alguma outra letra. Mas só que isso aí... Isso aí é a álgebra. Ele não quer dar um valor. Isso aí são incógnitas. Vamos lá, né? Eu estou vendo aqui... Menos X. Pessoal, eu começo a perceber que esse termo aqui é igual a esse aqui, ó. Olha só. Ele tem o X², esse aqui também tem. Esse aqui tem o A², esse aqui também tem. Esse tem o Y² e esse aqui também tem. E esse tem o B² e esse aqui também tem. Só que esse primeiro termo aqui, ele é negativo. E esse aqui é positivo. Quando você tem um valor semelhante negativo com o mesmo valor positivo. Quando você tem dois termos, um positivo e um negativo, os dois com o mesmo valor, eles vão se cancelar. Isso aqui vai dar zero. Então, eu só preciso repetir aquele último termo aqui, ó. Menos, menos já está aqui. Y²B² vezes Y²B². Bom, pessoal. Agora... Ah, eu esqueci de alguma coisa aqui. Eu esqueci de organizar, como eu fiz nesse primeiro termo aqui, ó. Eu juntei o X com o X e o A² com o A². Vou fazer a mesma coisa com aquele último que sobrou ali. Já que esses termos aqui do meio foram cancelados, né? Então, isso aqui vai ficar, ó, Y² vezes Y², vezes B², vezes B². Isso aqui vai dar X² vezes X². Olha só. Propriedade das potências. X² vezes X² vezes X². Vai dar X⁴, porque eu vou somar os valores das potências. A² vezes A² vai dar A⁴. Lembrando que eu estou somando, não estou multiplicando esses dois valores. Eu estou somando. Se as bases são iguais, vou fazer isso aqui, ó. A vezes A² vezes A² é igual a A² mais 2. E isso aqui vai dar A⁴, beleza? Se vocês quiserem um exercício de... Se vocês quiserem que eu resolva alguns exercícios de potenciação, vocês colocam aí nos comentários, certo? O mesmo processo aqui, ó, Y vezes B². Chegamos no resultado do nosso produto notável. Vocês veem que eu cheguei de um valor grande para um outro valor mais compacto. Beleza? É isso aí. E vamos para o próximo exercício. Bom, pessoal, nesse item C, eu estou vendo aqui que nessa segunda equação, ela tem três termos. Olha só. Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Não vai mudar o mesmo processo da distributiva. Como a gente... Como eu estava falando, eu vou adotar agora a garrinha. Essa garrinha vai pegar aqui. Desse primeiro termo, da primeira equação, vai pegar aqui e também vai pegar esse valor aqui. São três termos, olha só. Esse multiplicado por esse, esse multiplicado por esse, esse multiplicado por esse. Lembrando que aqui, ó, é uma multiplicação, pessoal. E depois será a vez desse aqui. Vamos fazer bem detalhadinho por partes para não confundir. Primeiro, esse primeiro termo aqui, x. Olha a garrinha dele onde veio aqui, esse primeiro termo da segunda equação. Então, vai ser x... Deixa eu ver. x vezes x ao quadrado. Agora, esse aqui, ó, x vezes menos 3x. Coloco menos na frente. x vezes 3x. E agora, pelo último de lá da segunda equação, né? x vezes, olha só, mais x vezes 9. Agora, é a vez desse termo aqui, segundo termo da primeira equação. Então, as garrinhas dele vêm até aqui, vem também até aqui, esse segundo termo, e vem também até este terceiro termo. Então, aqui, ó, mais 3 vezes x ao quadrado. 3 vezes menos 3x, olha só, menos, ele vem aqui logo. 3 vezes 3x, e o 3, por último ali, ó, mais 3 vezes 9. Coloca a igualdade aqui. Bom, x vezes x, a mesma coisa que eu expliquei no último item, olha só. Bases iguais. Aqui é como se fosse um 1, pessoal, ó. Isso aqui vai dar, eu conservo a mesma base. 1 mais 2 é igual a x elevado ao cubo. Então, isso aqui, ó, x, vou apagar esse rabisco aqui. x ao cubo, e vamos lá. Menos, aqui, ó, x vezes 3x, vai dar 3x ao quadrado. Porque x vezes x, conserva a mesma base, o mesmo processo aqui. Olha só, isso aqui vai dar mais 9x, que a gente sempre escreve assim, né? O número na frente, e aí, com o que ele está em seguida. Vai dar aqui, ó, 3x ao quadrado. Então, menos 3 vezes 3x, 3 vezes 3, vai dar 9x. E 9 vezes 3, ou 3 vezes 9. A ordem dos fatores não altera o produto. Vai dar 20 e 7. Bom, vamos lá, continuando. Eu repito aqui, x ao cubo. Eu vou dar uma olhada na equação toda aqui. E estou vendo, pessoal, que tem dois termos iguaizinhos. 3x, menos 3x ao quadrado e mais 3x ao quadrado. Da mesma forma que 9x e menos 9x, pessoal. E olha só que interessante. Os sinais deles são diferentes. O que é que vai acontecer aqui? Eu posso cancelá-los, porque a soma desses dois valores aqui, ela vai ser igual a zero. Da mesma forma que esse 9x aqui, com esse menos 9x. Lembrando que é a mesma coisa que fosse isso aqui, ó. 1 mais 1, menos 1. Isso aqui, obviamente, vai dar zero. Então, a mesma coisa que menos 1 mais 1, que é igual a zero. Então, ambos cancelados. E sobrou apenas, pessoal, esse 27 aqui. x ao cubo mais 27. Bom, eu posso dar terminada por aí esse meu produto notável. Você viu que ele saiu de uma equação enorme lá, com a multiplicação de equações, até chegar nesse valor aqui, por todo o processo que a gente fez no exercício. Isso é muito bom, pessoal, porque quando você está fazendo equações muito grandes, você não precisa estar multiplicando número por número. Esse número vai de uma forma bem compacta, beleza? Então, vamos para o item E. Pessoal, esse item E me traz um desafio novo aí. Essa equação aí está elevada ao cubo. E é a mesma coisa que ela multiplicada por ela mesma três vezes. Então, será A menos 2, multiplicado por A menos 2, e multiplicado por A menos 2. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Primeiro, eu posso multiplicar esse com esse aqui. E depois eu faço, em seguida, a multiplicação do resultado dessas duas aqui por essa aqui. Mais uma vez, vamos no nosso esquema das garrinhas. As garrinhas de termo por termo. Primeiro termo da primeira equação. Ele vai jogar a garrinha dele para o primeiro termo da segunda equação. Também vai jogar a garrinha dele para o segundo termo da segunda equação. E esse segundo termo aqui, ele vai jogar a garrinha dele para cá. E vai jogar a garrinha dele também para cá, para esse segundo termo da segunda equação. Então, vamos lá, né? A vezes A vai dar A ao quadrado. Vou colocar o sinal de igualdade aqui. A vezes menos 2 vai dar menos 2A. Menos 2 vezes A vai dar também menos 2A. Lembrando da propriedade comutativa, mais uma vez. E menos 2 multiplicado por menos 2 vai dar mais 4. Colocando o parêntese aqui, porque ainda tem aquele último termo aqui. que ele não foi multiplicado pelos dois primeiros. O que é que eu já posso fazer aqui? Eu estou vendo que esses dois aqui são semelhantes. Então, eles podem ser somados. No caso, eles têm o mesmo sinal. negativo, né? Menos 2A, menos 2A. Vai dar menos 4A. Mais 4. Multiplicado por A menos 2. Bom, pessoal. Como eu dividi ali, agora a gente só faz a distributiva. Eu vou estender aqui. Continuar aqui. A sobra é espaço cá embaixo. É... Para ficar mais fácil de entender, eu posso puxar a garrinha. Eu posso puxar a garrinha desse primeiro termo aqui, dessa segunda equação. Para cá. A garrinha dele vem para cá. Ops. A garrinha... Epa, rabisquei tudo ali. Ó. A garrinha vem para cá. A garrinha vem para cá. E por último, a garrinha vem para cá. E vai ficar assim, ó. A vezes A ao quadrado. Menos... Olha só. A vezes 4A. E A vezes 4, mais... O A com 4A. Para ficar mais organizado, como é o padrão da resolução das questões de... produtos notáveis. Agora eu faço a mesma coisa com as garrinhas nesse termo aqui, ó. Menos 2, ele vai multiplicar por esse... Opa. Menos 2, ele será multiplicado por esse primeiro termo aqui. Por esse segundo termo aqui. E... Minha canetinha está falhando, mas eu já consertei. Por esse termo aqui. E por último, por esse termo aqui. Então, vamos dar continuidade. Menos 2 vezes A ao quadrado. Menos 2 vezes menos 4. Vai dar um número positivo, pessoal. Menos com menos... Menos multiplicado por menos, vai dar mais. É... 2 vezes 4. Vai dar 8. Não. Deixa eu fazer parte por parte. Vai dar mais 2 vezes 4. A. E... Menos 2 multiplicado... Menos 2 multiplicado por 4. Vou continuar aqui. A vezes A. Vai dar A ao cubo. Menos A vezes 4A. Vai dar menos 4A ao quadrado. E aqui eu tenho mais 4A. Menos 2 vezes A ao quadrado. Vai dar menos 2A ao quadrado. Menos 2... Ups! Mais 2 vezes 4A. Vai dar mais 8A. Menos 2 vezes 4. Vai dar menos 8. Continuando, pessoal. Continuando, pessoal. Eu posso organizar os termos que têm os mesmos graus. Por exemplo, A ao cubo é 1 grau. A ao quadrado é outro grau. A sozinho é mais outro grau. E tem também esse 8 aqui que não tem uma incógnita acompanhando. É como se fosse uma escadinha. Aqui tem o 3. Aqui vai ter o 2. E aqui tem o 1. Eu vou colocar 3, 2, 1, 0. Então, continua aqui. A ao cubo, porque ele obviamente é o maior termo, menos 4A ao quadrado. Olha, esse aqui também é a incógnita dele é elevada ao quadrado. Então, eu puxo ele para cá, para frente. Menos 2A ao quadrado. Repito. Mais 4A mais 8A menos 8. Isso aí, pessoal. Ele vai facilitar o cálculo de termo por termo com graus semelhantes. Você pode fazer operações com esses termos que tem os graus semelhantes. Então, ele está sozinho aqui. Esse A ao cubo. Ele vai ficar A ao cubo. Olha só. Eu posso fazer uma operação aqui entre esses dois termos porque eles têm o mesmo grau. menos 4 menos 4 mais 2 menos 4 menos 2 isso aqui vai dar menos 6A ao quadrado mais 4 mais 8 vai dar 12A menos 8. E assim chegamos ao final desse item B. Beleza? vamos ao próximo. Bom, pessoal. Chegamos nessa letra F aí. Nós vemos aqui que ela tem três termos. No entanto, ela é uma equação elevada ao quadrado que significa que é ela mesma multiplicada por ela mesma. Então, a gente vai repetir. A mais B mais 2 multiplicada por A mais B mais 2. O mesmo processo, pessoal. A gente vai usar novamente a distributiva ou seja, conhecida por alguns como chuveirinho e eu estou usando aqui o termo as garrinhas. Nós vamos usar a garrinha desse primeiro termo na equação seguinte. Olha só as garrinhas e mais uma vez as garrinhas. Vamos fazer tudo logo aqui embaixo para ficar menos descomplicado de aprender. A multiplicado por A mais a garrinha saiu do A por B A multiplicado por B e por último a garrinha foi alcançar aquele 2 lá. Então, vai ficar mais 2 A 2 A deixa eu apagar aqui só para não confundir porque temos 3 garrinhas saindo ali da primeira equação. Ops, apagou ali. Tá ligado? Beleza. Agora dá certo. Bom, a garrinha agora vai sair aqui desse segundo termo da letra B vai alcançar esse primeiro termo da segunda equação vai alcançar esse aqui e vai alcançar esse aqui. É tudo multiplicação, pessoal. Produtos notáveis, né? Produtos significa relação de multiplicação. Bom, tudo sinal positivo não temos preocupação por soma de sinais. B multiplicado por A vai dar A vezes B ou B vezes A novamente relembrando mais uma vez a propriedade comutativa. Como eu já utilizei aqui o A vezes B fica mais mais legal aqui utilizar o A vezes B também pra também facilitar os cálculos mais adiante, né? Que a gente vai somar tudo depois pra chegar no resultado final. Bom, onde foi que eu parei? A vezes B B vezes A Pronto, essa garrinha aqui já foi agora B essa garrinha alcança o B da segunda equação B vezes B e por último a garrinha alcança aquele 2 lá na segunda equação mais 2B Deixa eu apagar mais uma vez que temos mais umas garrinhas pra utilizar dessa vez as garrinhas vão sair desse número 2 aqui, ó vai atingir essa aqui vai atingir esse termo aqui e vai atingir esse termo aqui Tudo positivo, né pessoal? A gente só colocar os sinais positivos 2 vezes A vai dar 2A 2 multiplicado por B vai dar mais 2B e 2 multiplicado por 2 2 vezes 2 vai dar mais 4 Bom agora aqui nós vamos multiplicar todos os termos aqui porque primeiro por ordem a multiplicação vem na frente A vezes A deixa eu fazer mais aqui embaixo pra ficar mais mais espaçozinho aqui A vezes A A ao quadrado esse aqui vai ficar AB mesmo esse aqui vai ficar 2A mesmo esse aqui vai ficar AB também esse aqui B vezes B B ao quadrado mais 2B mais 2A mais 2B olha só que legal mais 4 dando continuidade aqui a gente vai prestar atenção nessa equação aqui e vamos caçar termos que são semelhantes porque nós vamos somá-los bom começando por esse AB aqui eu estou vendo uma B aqui tem mais uma B aqui bom K também não tem eu vou repetir aqui A ao quadrado mais AB mais AB mais 2AB é como pessoal se tivesse um 1 oculto aqui um 1 invisível olha só como se tivesse 1 só que ele está invisível por que porque um número quando ele é multiplicado por 1 vai dar esse mesmo número por exemplo 2 multiplicado por 1 vai dar 2 é como se ele fosse invisível mas é diferente como se fosse 0 porque um número multiplicado por 0 vai dar 0 vamos lá né já encontramos os termos semelhantes desse AB aqui não tem mais nenhum né vamos ver esse 2A aqui pega uma canetinha diferente aqui essa caneta galáxia ó tem o 2A aqui deixa eu ver se tem semelhante aqui olha só o outro 2A aqui 2A mais 2A vai dar mais 4A e fosse multiplicado ia ser 2A vezes 2A ia dar 2 4 4A ao quadrado como a gente está somando aí a gente só leva em consideração esse valor aqui na frente porque são números que a gente já sabe são algarismos esses valores a gente já conhece e aqui são incógnitas vamos lá né a gente já encontrou desse aqui a gente vai repetir o B ao quadrado bom tem um 2B aqui tem um 2B e tem outro 2B aqui vai ficar mais 4B sobrou por último o mais 4 a gente ainda pode fazer coisa aqui a gente pode organizar deixando as incógnitas com graus mais altos no começo para ficar mais bonitinho mais arrumado ao quadrado mais olha só o B ao quadrado seguindo ali mais 2AB mais 4A quem vem seguindo ali mais 4B e por último o mais 4 bom chegamos ao final do nosso produto notável a gente saiu de uma forma bem uma forma de potenciação e a gente chegou em um resultado aqui mais aberto ou seja a gente saiu de uma forma mais compacta e foi para um resultado mais aberto essas são as várias formas de escrever pessoal na matemática você pode reescrever algum valor de outra forma sendo que eles terão o mesmo valor